No Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou que bares e restaurantes funcionem no sistema takeaway durante aquele período emergencial no Estado. E aí, dessa maneira, os clientes podem ir até o estabelecimento para retirar os produtos. De acordo também com essa fase emergencial, adotada na última segunda-feira, os estabelecimentos comerciais só podiam trabalhar no sistema que é de delivery, com entrega em residência ou então drive-thru, em que o cliente fica dentro do carro. O governo do Estado, então, pode entrar agora com recurso para tentar derrubar e se eliminar.